Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Ítalo Pereira e pro blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like. E hoje eu tô com uma presença especial aqui. E nós... Essa daqui é a Lorena, gente. É uma amiga minha. É uma amiga minha. É uma mulher trans que trabalha na área da saúde, né? E eu convidei porque eu queria que ela trouxesse pra todos nós, pra vocês também que assistem o canal, uma coisa que eu já falo faz tempo aqui no canal. Perfumaria não tem gênero. O cheiro é uma coisa sem gênero. É uma construção social. É uma construção social e muitas pessoas não entendem isso. Então eu trouxe você hoje pra isso. Então estão curiosos e curiosas pra saber um pouco mais sobre esse conteúdo? Roda a vinheta e vamos começar. Ah, e pronto. A gente vai falar dessa construção social, que o cheiro realmente é uma coisa... Sim. Esse é de figo. Você gostou muito, né? Eu amei. Eu nem olhei os outros, mas... E em breve eu vou ter que comprar perfume e vou te pedir indicações. Aham. E tá gravando? A gente tá... Tá, tá gravando. Mas eu só... Eu vou... Ah, tá solto. Nossa, eu amei esse. Mas esse aqui... Esse figo é muito natural, né? Parece figo mesmo. E é isso em que eu... Nossa senhora. É, parece uma figueira madura. Gente, é muito gostoso. Realmente, né? Como que um figo, né? Uma figueira... É pra homem ou pra mulher? É. Como que você diz que uma fruta... Então, a grande questão, Lorena, que eu sempre discuto aqui no canal e muitas pessoas perguntam nos comentários, Ítalo, mas esse perfume que você indicou pode ser usado por homem ou mulher? Eu sempre digo, gente, perfumaria é a gênera. Não tem como definir um gênero através de um cheiro. O cheiro é a aura que nós queremos que as pessoas sintam. Então, muita gente ainda fica podada a essa questão de gênero e perfumaria. Essa sexização sistemática do que é perfume pra homem e do que é perfume pra mulher. Eu acho, na minha concepção, a gente já discutiu isso várias vezes aqui em casa com você, que perfume, ele é uma coisa de ímpeto. Você gosta? Gostou? Depois você vê se é masculino ou feminino. Então, essa coisa aqui ainda tá arraigada na questão do marketing massivo entre masculino e feminino e que poda as pessoas de usarem o que realmente gostam. Sim. E é uma consequência, tipo, da estrutura social, né? Eu acho, talvez, interessante a gente começar o vídeo até exemplificando isso com dois frascos de perfume. Nós reparamos dois frascos aqui que ela achou muito interessante pra fazer essa questão da... Que são, a gente não fala mais. É São Jean Paul. Tá, São Jean Paul Gaultier. São Jean Paul Gaultier. E é isso que a gente tá exemplificando, né? Então, a gente tem duas fragrâncias, ou seja, um conjunto aí de diferentes odores e essências. E aí, como que isso é vendido? Um, num corpo fenotipicamente masculino, né? Um fenotipicamente masculino. Um que a gente considera um corpo de homem, né? Também o que é corpo de homem. E um fenotipicamente feminino. Então, o que que difere? Se a gente tivesse exatamente a mesma essência... Em frascos diferentes. Em esses dois frascos, seria vendido como de mulher e como de homem. Então, isso aqui é um exemplo dessa sexização, né? Dessa dimorfia que as pessoas fazem entre um perfume masculino e um perfume feminino, que é a consequência dessa dimorfia entre homem e mulher. A consequência do gosto também, porque, veja só, se você aplica esse perfume... Eu vou aplicar na minha pele pra você ver que ele não tem nada tão masculino que o faça estar em uma gôndola de perfumes masculinos. Muito suave. Muito suave. Nossa, muito... Delicado. Delicadíssimo. Uma água de coco, ele tem uma coisa desse tipo. Que não faz ele ser completamente masculino ou feminino, dentro dos parâmetros que a perfumaria usa pra definir isso. Sim, né? O que que seria... Fala um pouquinho, tipo, o que que seria uma... O que as pessoas consideram, né? É, masculino. A perfumaria considera nessa segmentação que foi feita depois do início do século XX até o século XIX eram perfumes. Depois disso, viu-se que se você separa em gôndola masculina e feminina, você direciona o público e você, consequentemente, vende mais. O que eles tiveram para colocar como fragrâncias masculinas foram as fragrâncias mais potentes em madeiras, em resinas e em couros. E as femininas ficaram aos florais, aos florais amadeirados, aos florais mais voltados pro ambarado e todas as questões que envolvem coisas cítricas e leves. Ou seja, eles se apegaram na questão do dito sexo frágil pra segmentar a perfumaria... Gracioso, né? Gracioso, delicado... Enquanto que a perfumaria masculina seria... Ela tem que ser virílica, sabe? Forte, marcante. Isso, exatamente. Vamos espirrar esse agora, esse aqui vai em mim. Esse daí vai em você. Pronto. Já tá. Tá, então agora, vamos espirrar esse pra ver, né, como é que funciona, qual que é a diferença, né? Então, vamos lá. Também muito suave. Sinceramente, gente, bem parecidas as nossas fragrâncias. Bem parecidas. Mas, olha só, se eu tivesse que, se fosse cego, espirrasse um em cada, eu diria que esse aqui é masculino. Esse tem um poder maior. Então, por quê? Porque aí tá se tratando de um floral oriental. Os florais orientais, eles têm madeiras, além das flores, na base. E as madeiras, como são tipicamente ditas como masculinas, elas soam como um perfume masculino em determinadas composições. E esse daqui, como ele é mais voltado pro lado oriental, ele soa como feminino porque ele tem mais notas doces do que esse. Gente... Sabe? É uma coisa que... Vocês tão vendo, né? Que não faz sentido, mas faz sentido pra quem compra por gênero. E isso tem que ser desconstruído porque a gente vive em um mundo que não é binário. A gente vive em um mundo que tem diversidade gigantesca de cheiros, de possibilidades, de pessoas e tudo isso. E a gente separou aqui mais cinco perfumes que são no gender mesmo, ditos pelas marcas. Então, a diferença básica é que a perfumaria designer, ela tem um foco mais voltado pra venda mesmo, né? Porque eles precisam se sustentar com isso. Então, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier... Você vai ter esse foco entre masculino e feminino muito mais delineado do que na perfumaria de nicho. Que são esses perfumes que nós separamos aqui. Que eles buscam agradar a um público. Mas não um público que seja segmentado entre masculino e feminino. Mas que sejam pessoas que são apaixonadas por fragrâncias. Porque a liberdade criativa deles é muito maior em relação à liberdade criativa que se tem dentro de uma marca designer. Porque a marca designer, ela tem que vender. A marca de nicho, não. Ela tá lá. É pra conhecedores. Tanto é que você sempre diz, nossa, são marcas tão estranhas que você traz, que eu nunca ouvi falar. Pra quem não sabe de perfume, eu fico louco, gente. Tipo, olha quantas possibilidades, né? E são possibilidades, gente, totalmente agêneras aqui. Eu sempre tá do perfume como uma coisa neutra de gênero. Então é isso. Pra quem gosta de perfume, eu adoro perfume. Eu fico tentando conhecer todas essas fragrâncias. Então, eu venho aqui, eu quase fico sem pele de tanto que eu experimento. Gente, é assim, eu fico louca. E é o que o Italo falou, né? Essas marcas são mais nichadas, pra quem conhece. E acaba que, além de você ficar com um cheiro exclusivo, né? Exclusivo, bem único, é. Traz um conceito. E provavelmente, qual que é o valor, assim, em comparação com o de grandes marcas? Varia bastante e são mais caros, assim. Quando você entra em perfumaria de nicho, você não tem um limite criativo. E você não tem um limite monetário pra criação. E você não tem um limite monetário pra criação. Então, esses perfumes, eles podem custar entre mil a quatro, cinco, variando da marca, variando da forma como ela é apresentada. Se é mais exclusiva, se vem numa caixa, se é numerada, se não. Então, isso varia muito. Porque a perfumaria de nicho, ela realmente não tem limite de criação, nem limite monetário. Mas, então, pra quem, como eu, tá conhecendo melhor esse mundo dos perfumes, quer se iniciar, quais marcas você aconselharia pra introdução, né? Pra introdução. E pra quem também, às vezes, não quer ou não tem mil reais, quatro reais pra dar num perfume de nicho. Pra introdução, eu diria que a Calvin Klein, na linha CK, ela consegue atingir muito esse público. O próprio Jean Paul Gaultier, quando ele traz Gaultier ao quadrado, ele consegue atingir esse público. Foi um perfume pensado pra ser a gênero também dele. A Gucci em Gucci Rush, ela consegue atingir esse público. A Gucci em Gucci by Gucci, ela consegue atingir esse público. Então, tem determinadas marcas designer que vão conseguir atingir esse público. Mas o nicho, ele realmente é produzido dessa forma. E marcas de entrada de nicho, gente, a gente tem várias. Vocês podem começar com Hétro, que eu já tenho vídeos aqui no canal. Hétro é uma marca italiana, que produz perfumes a gêneros também. E tem alguns que são segmentados, mas a maioria é a gênera. Vocês podem começar com Creed, que é um pouco mais em conta do que determinados outros perfumes. Com Anique Gaultot. Vocês podem começar com Lush, por exemplo, dentre outras marcas. E aí, o nível vai subindo, porque cada marca tem a sua expertise no lançamento do perfume. Então, tem todo um trabalho por trás. É conceito e trabalho que fazem o valor, não o preço. O valor do perfume. Preço é uma coisa, o valor é outro. E, realmente, assim, posso experimentar? Você deve, deve experimentar. Esse eu não experimentei ainda, gente. Esse daí é o Premier Fig. Então, é Premier Fig, né? Premier Fig. Fig. É, da L'Artisan Perfumé. É. Olha. É aqui do lado que tem a marca. O... L'Artisan Perfumé. Não vai dar pra enxergar na câmera. Primeiro, né, gente, o frasco é bonito, é pesado, né? É, é... Gente, que delícia. Olha. Parece que você tá ali na figueira. O conceito desse perfume é trazer um pedaço do verão e das loucuras do verão cometidas embaixo de uma figueira. Essa é a mensagem que vem na caixa. Nossa, que delícia. Pra lembrar um pedaço do verão e as loucuras cometidas embaixo de uma figueira. A sacanagem. Que bom. E você vê, ó. A marca de nicho, ela não se preocupe em alterar frasco. Você pode ver que o outro é o mesmo frasco. Só muda a etiqueta. Então, assim, isso é muito mais tranquilo, gente. Não segmentar frascos. Até porque não tem tanto esse apelo comercial. Não tem. O que mais importa é o frasco que marque, né? Ou aquele nicho. E o que tem dentro. É isso. Só pra sinalizar. Essa é a marca. E acabou. Então, essa coisa do frasco, ela é muito interessante também na perfumaria, né? Na perfumaria designer, você tem frascos mirabolantes pra vender mais. Enquanto na perfumaria de nicho, você tem frascos que são bem parecidos uns com os outros. Em que normalmente só muda a etiqueta da frente. Pra você saber diferenciar um do outro. Esse é maravilhoso. Muito, muito bom. Você daria gênero pra esses dois, pelo menos? De forma nenhuma. Porque eles são... Não sei se herbais é a palavra correta, mas eles são vegetais. Eles são vegetais. São muito puros, né? São muito puros. Nossa, esse aqui é sensacional. São muito puros. Muito, muito bons. De verdade. Aí eu trouxe outras coisas aí também. Tem uma que você tá no colo. Que eu acho que a gente deve mostrar. Vamos mostrar esse primeiro. Pra desconstruir tudo, né? Que a gente ia deixar... Esse aqui é pra acabar, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele. Eu pode falar. Mas eu tô apaixonada já. É Mini New York a marca. É. A marca chama Mini New York. E esse é um perfume que chama Chef's Table, né? Então, a mesa do chefe. E o conceito por trás desse perfume é trazer diferentes essências que lembrassem um contexto ali de um restaurante, de um chefe ou de uma chefe de cozinha. Um chefe ou... Chefe de cozinha. Aqui não tá nem especificado o gênero. E então ele tem notas de folha de tomate. Olha só que interessante. De manjericão. De... Aí rosas, né? Olha. De... De uma espécie de feijão também. É, é tonka. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou colocar nele porque eu já tô... Eu tenho mais espaço pra pôr aqui. Vamos lá. O frasco é bem bonito. É lindo. O frasco também. Todos os frascos da Mini New York são assim. Então, assim... Isso é uma coisa comum no nicho. Ai, que maravilha. A abertura dele é ótima. Nossa, é muito diferente, gente. É muito bom. E você imagina que vai ter um cheiro completamente diferente disso, né? Quando você lê as notas. Ai, manjericão, folha de tomate, tomate, vai... Deixa eu ficar com o cheiro de molho. Tem uma coisa do... Lembra um contexto de cozinha mesmo. Ele lembra a cozinha. De preparos, de aromas, de temperos. Mas assim, de uma forma... Parece até que ele tem um fundo... Até meio salgado. Não é o salgado. O que ele tem, na verdade, é a almíscara. A almíscara lembra sal. E ele tem... Todos os perfumes da Mini New York, ele tem um acorde smoking. Então, é muito como se fosse defumado. São perfumes defumados. Ah, sim. E tudo isso remete a cozinha. A cozinha. A cozinha. A cozinha, tudo, tudo. A cozinha, tudo, tudo. É muito, muito incrível. E assim, não dá pra definir gênero com esse perfume. Não dá, gente. É uma coisa assim... E assim, é até legal, né? A caixa... É isso, uma caixa preta. É uma caixa preta. Você é masculino, você é feminino. E no feminino, fica a seu critério. Gente, ó... Já amou, né? Vou pegar aqui e tô levando pra cá. Esse fica, tá? Esse fica, tá? Aí a gente ainda tem mais dois aqui pra mostrar. Esse da Tom Ford... É o Tabaco Vanille. Vanille Fatale. É o Vanille Fatale. Esse já é uma marca mais comercial, né? É mais comercial. Ford. Só que essa linha do Tom Ford, essa que você tá na mão, é a linha de nicho dentro da marca. Tá. Então são segmentos diferentes dentro da mesma marca. Os comerciais partem pro Black Orchid e pra outras coisas e esses são os mais exclusivos. Que não tem gênero. Gente, é muito bom. É, não tem. E olha que eu não gosto de perfume com baunilha. Esse é uma baunilha, eu sempre digo pra eles aqui no canal, é uma baunilha pra quem odeia baunilha. É o Vanille Fatale. É uma baunilha pra quem deteste. É de uma elegância, é de uma elegância. Muito elegante. É muito diferente. E você vê um homem e uma mulher usando isso tranquilamente. Tranquilamente. E não tem. Muito. Muito elegante, muito elegante. Eu amei também. Amor, né? Amei todos. É isso. E o último é esse da Anneke Goutot, que é uma marca de início muito antiga. Ela já tá no mercado há muito tempo. E ela até... Um Matan de Orange. Deve ser com laranja também, né? É, um Matan de Orange seria uma brisa da manhã. Ah, uma brisa da manhã. É, como se fosse uma chuva. pós-brisa. Matan de Orange. Vamos ver aonde que eu vou passar. Porque eu já passei em tudo de tão... Passar aqui, assim, né? Da mão. Bem. É, o spray é generoso. Não é uma leveza. Gente, todos eles têm essa... Nossa, que delícia. Sempre assim, né? Legal isso, que elas... Talvez até porque a gente já acostumou, né? Com essa divisão entre X notas serem masculinas, X notas femininas. Esses realmente são notas... Natureza, notas... Então, assim, esse aqui, mesmo pra quem tem isso muito marcado de o que é perfumação feminina, não tem como... Não tem como não achar esse perfume a gênero. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. E ele não é o basicão a gênero cheio de fruto. Ele é uma coisa natural, leve, fresca e muito boa de sentir. Muito, muito, muito maravilhoso. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Então, assim, o que é que você teria mais a discutir ou a conversar sobre essa questão de gênero e perfumaria? E gênero na vida mesmo. Bom, gente, isso aí dava vídeos e vídeos. Vídeos e vídeos, é. Mas eu achei muito importante esse vídeo que a gente tá fazendo aqui, né? E esse espaço no canal pra gente discutir essas questões de gênero. Porque, como a gente falou no começo, né? Essa divisão binária entre cheiros e perfumes é uma consequência já dessa divisão que tem na sociedade. Então, ao mesmo tempo que a consequência, assim como muitas outras coisas, é consequência, mas também é causa. Você já parou pra pensar nisso? Porque isso reforça o que já é colocado. O que já é colocado. Então... E reforça os estereótipos de macho viril, macho alfa, mulher delicada, mulher flores, mulher... Sabe? Então, pra mim, eu acho que essas marcas mais de nicho, mas eu acho também que fique um toque pras grandes marcas que, né? Assim, seguindo o que... Todas as discussões, tudo que a gente tá evoluindo... O mundo, né? O entendimento de mundo, entendimento de gênero, que passem a criar fragrâncias, né? Ou a vender produtos, né? Que não tem um rótulo. A gênero. E aí é isso, né? Isso não muda as fragrâncias que vão ser usadas. Façam perfume ao miscarado. Não muda a qualidade que você viu de notas. É... De couro. Ouro. Neutro, né? Não é nenhuma questão de só buscar notas herbáceas. Não, façam coisas neutras. Fazer com as notas. Mas... É... Talvez um compromisso das marcas também, né? Assim, ah, idealmente... É o que eu adoraria que também as marcas se comprometessem. E que as pessoas, elas escolham sejam homens ou mulheres o perfume. Sim. Não interessa muito, né? Sim. É... Eu queria que isso fosse muito mais difundido, divulgado. Porque as marcas ainda fazem isso. E muita gente, ah, gente, só posso usar perfume masculino. Mas eu gostei tanto daquele feminino. Sim. E aí é isso, né? E o frasco intimida. O frasco intimida. Que você vai pegar lá... Ah, você vai lavar esse frasco pra sua casa. Né? É. Vai chegar... Vai se sentir intimidado. Vai se sentir envergonhado. Né? Porque foi... Foi socializado pra entender isso como algo que não pertence a ele. Não é daquele universo. Então, é... Acho que fica isso. Fica. Como final. E se tiverem a chance de experimentar esses perfumes todos... Ah, é. A gente experimenta, hein? São maravilhosos. Eu amei todos. Então, meus amores, era isso que nós tínhamos pra falar sobre esse vídeo e sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu sempre digo no final dos vídeos... E mucho, mucho... Amor! Até mais.